Música Hoje não dá pra dançar muito tempo, porque a gente só tem meia hora de programa Como a gente diz no casarão, antes tarde que mais tarde ainda Quarta-feira, dia de mais um falando nisso, chegando pra mais um bate-papo com o pessoal de casa A gente chegou mais tarde por causa do jogo do Brasil, não, por causa do jogo da Copa das Conferações Eu não sei quem ganhou, eu também não sei quem ganhou, não deu E aí, tudo bem? Tudo certinho, tudo ótimo, a gente chega tarde, mas chega, bom demais, tá com todo mundo? Tchauzinho Como é que é? Bom, muito bate-papo, informação, diversão pro pessoal de casa, afinal das contas O Falando Nisso tá no ar Um pouco mais curto, é verdade Bem mais curto Então só chega mais tarde, mas fica mais curto Mas não falha nem mesmo o nosso momento cultural Não, pois é, o nosso momento cultural diz que hoje é dia do funcionário público aposentado Coitado aposentado, a gente falou disso não Ah, coitado Ah, coitado, né? Brasil! É, um dia a gente vai se aposentar também Hoje é dia do serviço de veterinária e dia mundial de luta contra a seca E dia da imprensa em São Paulo Todo dia é dia da imprensa Tempo, fique por dentro, mande agora a mensagem fofoca para 48069 Pois é, eu posso mandar beijo? Beijo, beijo, tudo rapidinho Mandar um beijo para a Cida e para a mãe dela, Dona Maria da Penha, mandar um e-mail lindíssimo para nós dois Beijo no coração A gente adora, beijo para vocês também E o assunto, cabeção, e o assunto Nós vamos falar sobre filhos e trabalho, né? É papo sério É papo sério Quando que é a hora do filhão entrar no mercado de trabalho? Exatamente Mas semana a gente fala assim, quando é que é a hora de desmamar? É, não é fácil não, 3922387 é facinho, né? É verdade, é fácil, liga e tire as suas dúvidas que a nossa entrevistada já está chegando Pois é, ela vai explicar direitinho, porque às vezes o pai fala Mas coitado, ele tem que estudar Aí a mãe, não, tem que trabalhar Doutora Diwali Por favor Diwali Diwali Correia Córdova Que é psicóloga, tudo bem Diwali? Tudo bom Obrigada pela participação Diwali, tudo ótimo Vamos sentar aqui com a gente Hoje nós estamos aqui nem coelho apostando em corrida de Fórmula 1 Nada, mas a gente tira de letra, a gente tira de letra Muito bom A gente começa o programa falando de um assunto sensacional Que é quando saber a hora do filho desmamar Ou seja, trabalhar e começar a levar uma vida independente O programa nosso é tão fantástico Já tem gente para participar com a gente Como a gente não está perdendo tempo hoje, vamos saber quem é a sua mãe de Moraes Diga, alô, boa tarde Boa tarde Quem fala? É a Lucy Oi, tudo bem, linda? Diga, Lucy Olha, e eu tenho um menininho de 12 anos É E ele não é muito chegado em escola Mas ele está querendo trabalhar O que eu faço com ele? Tudo bem, aí é com a doutora Diwali Diwali, boa tarde, obrigado pela presença Boa tarde Bom, na realidade, Lucy, né? Isso Lucy, hoje existe uma série de normas Que proíbem o ingresso no mercado de trabalho Com uma idade que é a idade do seu filho, de 12 anos Na realidade, hoje a gente tem programas como o menor aprendiz Que já possibilita o ingresso a partir dos 14 anos Pro estágio com 16 anos Mas pra um cargo efetivo dentro de uma organização a partir dos 18 anos E como é que ela faz com um filho que não quer nem estudar, então? Até esperar chegar nos 14, tem dois anos pra frente Não pode deixar de estudar, Lucy Na realidade, Lucy, você tem que investir realmente Em criar essa responsabilidade Em criar esse compromisso dentro do âmbito familiar Isso vai ser importante E, de fato, vai acontecer Com as atitudes que vão ser refletidas Da própria ação dos pais Como os pais vão lidar com o trabalho Com a busca pelo conhecimento A importância que os pais dão pro estudo Então, justamente, valorizar muitas vezes o estudo E explicar pra ele que é com o estudo Que ele vai conseguir um bom trabalho Pode ser um caminho, não pode? Hoje, né, assim Há muito tempo atrás Ou na época dos nossos pais Nossos avós Ingressar no mercado de trabalho não exigia Muito conhecimento técnico Muito investimento Hoje não, a concorrência é grande Hoje a concorrência é grande Pra você ter uma faculdade Hoje já é o básico Agora a gente falava aqui Antes do programa, né Eu falei que eu comecei a trabalhar com 12 anos Faltavam dois meses pra completar 13 Ela só falou assim Eu comecei com 15 E não havia problema Eu fui, era guardinha mirim Na época, lá em São Manuel Existia a legião mirim Eu vendi com um sorte Acho que eu vendi um carro em um ano Eu era doente Fui parar em rádio Logo cedo Esse office boy de uma rádio Lá em São Manuel Da Rádio Clube Agora, existe uma idade? O filho tem que começar a trabalhar em tal idade? Ou assim, depende de família pra família? Depende de muitas variáveis Uma variável importante é a questão econômica A possibilidade que a família tem De proporcionar um investimento maior no estudo Essa é uma variável Eu acho que é a mais determinante hoje No contexto brasileiro Então a gente tem que pensar Exatamente quais são as possibilidades financeiras da família O investimento, a disponibilidade De tempo que os pais podem dedicar Pros filhos, tudo Então depende muito dessas variáveis Aí não cai, Solange, numa outra questão Porque todo mundo trabalha pra ter dinheiro pra si Trabalha pra dar dinheiro pro pai Papai era assim Não sei se tem história assim Meu pai, eu trabalhava desde moleque Ajuda na despreza de casa Até casar Não, até casar integral pro seu Cirilo E ia tocar a noite, fim de semana Pra ter um dinheirinho Agora, até onde é legal Pra criança começar a trabalhar cedo E entregar o dinheiro todo em casa É importante ajudar Mas às vezes não ter o seu dinheiro O valor do seu trabalho É o meu sacrifício, né? Onde que fica, né? Exatamente O trabalho tem que ser reconhecido Claro Pelo trabalhador Ele tem que se entender importante Tem que se entender valorizado Com a atividade que ele está desenvolvendo Pra isso ele tem que ter uma recompensa Claro Tudo que a gente faz Então é importante que os pais Acreditam, claro Que haja uma necessidade até Pela realidade do nosso país Dessa contribuição em casa Desse auxílio Na maior parte das famílias Mas deixa ele com o dinheiro dele Mas o pai precisa também valorizar Esse esforço Essa atitude do filho Ok Tem uma pessoa pra perguntar E pra brincar Coisa boa Alô, boa tarde Boa tarde Quem fala? Letícia Oi, Lê Então, eu ia perguntar isso Que você acabou de falar Sobre ajudar, né? A gente deve estipular um Estipular um valor? Estipular um valor? Ou é um valor pra ele ajudar em casa Ou deve deixar isso pra ele resolver? Tipo assim, você paga a conta do telefone Porque aí ele para de usar Da internet Da internet Ou de repente Pegar o dinheiro desse menor Com 14, 15 anos Muitas vezes ainda não tem muito Desenimento do que fazer com o dinheiro E dar uma mesada pra ele Isso também pode ser legal ou não? É, a administração do próprio dinheiro Eu acho importante Pra adquirir essa responsabilidade Eu acho que Pegar o dinheiro E querer administrar pro filho É tirar dele A oportunidade desse amadurecimento De ele crescer É orientar É orientar Esse percentual Essa contribuição Também Eu acredito que depende Da necessidade da família Tudo Mas eu acredito que tem que ser um valor Que justifique pra ele O trabalho Tá se esforçando Saindo de casa todos os dias Um valor Pra ficar pra ele Que justifique isso 102 de conversa Quanto que você quer dar? E estipular um valor Que seja interessante pra família também Negociar Negociar É o início Da construção de uma carreira Legal No mercado de trabalho Você vai fazer isso sempre A nossa querida Diwali Continua com a gente Porque a Letícia vai brincar Vai brincar do que? É o ponto do tempo Ela que vai escolher hoje Vamos ver Oi Lê Oi Tudo bom linda? Tudo bem Lá em casa a minha irmã fez assim Marcão Agora você está trabalhando A conta do telefone é sua Ficou um espetáculo a conta do telefone Fez assim Caiu Ai gente Eu ganhava tão pouquinho Eu me lembro que eu ganhava Meio salário mínimo Hoje seria Duzentos e poucos reais E dava pra contar Não papai Acredite se quiser É verdade Verdade Coitadinho de mim Comprar com choqueta na escola Olê É o seguinte Hoje tem a brincadeirinha Do contra o tempo Você escolhe Cinco perguntinhas Três opções Que você vai ver na tela Você tem que escolher uma delas Se não souber passa Tá bem Vê o prêmio lindo? Tá bem É o DVD Nós mudamos pra ver se dá sorte O Jorgeão Coitado O Jorgeão está cansado Chique O DVD da TV Imóveis Boa sorte pra você Um minuto Peraí Felipe O que que foi? O Felipal O Felipal fala Ah pra você abaixar sua TV Letícia Porque aí você escuta De uma maneira melhor Entendeu? Vamos lá Letícia Um minuto pra você valendo Qual país tem a bandeira Igual a da cruz vermelha Mas com as cores invertidas Opção A B ou C Pá Qual foi o último planeta Do sistema solar A ser descoberto Em 1930 A gente falou ontem Ele foi reduzido Pá Ai ai Qual o nome da dança Que virou marca registrada Do carnaval de Pernambuco Letra A B ou C B Muito bem Corrível isso Em que ano Se passa a ação do filme O Planeta dos Macacos Stop Aplausos